Olá pessoal, aqui é o Fábio, do canal Física Fábio. Quer aprender física do básico até a física moderna? Então você está no canal Correto. Eu faço parte da plataforma YouTube Edu desde o seu princípio. Então eu te convido para se inscrever no meu canal. Vem aprender física comigo. Abraço do Fábio!